saudade das nossas loucuras sim juro saudades de lavar seus biquínis molhados mofados olha fora de mispo filha da mãe desculpa foi a língua de chicote olha gente devolve volta olha só uma honra ter você aqui virgada é a última semana da minha temporada como apresentadora aqui do tv a gente tinha que fechar com chave de ouro não poderia ser diferente e agora uma conta de novidades quero saber de você olha eu sei que já está chegando a nova era a gente é a nova era de carol concá vai rolar lançamento que você está aprontando vai vai rolar lançamento tem uma música aí que eu já só tenho um spoiler num show meu que eu fiquei até assim um pouco é então a gente fala mas eu não posso falar muito senão perde perde o clima sabe mas só tem um spoiler alguma coisa nova era eu botei não nas minhas redes um tempo atrás assim o que o público queria mais das minhas personalidades sabem que eu tenho umas quatro né e dessas quatro tem mais né dessas quatro o público perguntou assim eu perguntei para o público qual vocês querem carol concá já que é para tombar mamacita ou carolina eles falaram mamacita então a minha próxima música vem com a personalidade bem mamacita botando os boy para sentar e ouvir uma real mamacita aí vai gravando sentar gente vocês sabem que eu amo caroline line a nossa amizade começou assim mesmo no bbb a gente já se conhecia antes mas a gente virou best durante lá o nosso confinamento de de loucura e continua firme e forte aqui sabe é isso aí eu sou e por isso hoje eu quero celebrar as amizades tá vamos celebrar as amizades nesse programa então já manda pra gente uma foto sua com a sua best com a sua melhor amiga aquela amiga que nunca que nunca te deixa sozinha entendeu que você fala bora ela bora a amiga que lava o biquíni da amiga que estende a toalha dela se ela deixa uma olhada na cama a amiga que que segura a mão da amiga quando a amiga tá louca sim a amiga que não solta a sua mão quando você perde a razão exato exatamente então é isso manda essa foto pra gente tá pode ser foto com o doguinho também pode ser com o seu amigo seu namorado que é seu parceiro alguém entendeu até aquela foto que virou meme entre os amigos assim sabe aquele amigo tirou a foto sua no momento não era para tirar mas tirou e agora já foi já era nem me fale de meme é engraçado aí você já falou muita coisa a falar sobre muitas coisas aqui então vou começar com uma minha com esse mulherão aqui tá pra inspirar vocês aí nem sei qualquer meu deus tô com medo qual é a foto de boas mas eu vou contar uma coisa a foto tá de boas mas antes do clique a gente tava fazendo a gente tava soltando a língua de chicote a gente tava assim você lembra você lembra da foto a gente foi verdade interromper a gente a nossa fofoca por isso a gente saiu assim verdade mas cara você de muitos amigos como é que você é como eu tenho não é carolina e lini assim eu chamo a minha amiga carol eu chamo ela de carolina e lini só que ela é carolina eu sou lini você é lini só que eu chamo ela de lini só para irritar ai eu tô chamando de carolina e lini bom eu tenho muitos amigos eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade expansiva né expansiva eu sou muito fácil de me apegar e fácil de desapegar também porque eu sou capricorniana então assim mas eu sou bem queria deixar um beijo enorme para os meus novos amigos que eu fiz que cada semana a cada mês eu faço novos amigos e mas eu mantenho de todo mundo lembro de todo mundo tem uns que acabam esquecendo porque é igual é igual a postagem nas redes né você não posta muito quem não é visto não é lembrado então tem amigos que eu não vejo acabo esquecendo deles desculpa eles também esquecem né gente acontece não esquecem tem uns que fazem questão de esquecer só quer lembrar da gente quando a gente está mal eles fingem que esqueceu é falo mesmo e uma qualidade que uma pessoa para ser seu amigo tem que ter uma qualidade ter a carol já fica pegando o jeito dela sabe eu gosto de espontaneidade a pessoa assim para ser minha amiga tem que ser espontânea tem que ser querida tem que ser humana humana de humanas entendi e esse grupo no assim grupo de amigos de whatsapp você curte ou você sai se coloca você não eu tenho eu eu gosto de grupos de amigos que são meus amigos que eu conheço agora grupo com pessoas que eu nunca vi não conheço o meu nome no whatsapp não tem meu nome nem foto então se a pessoa incluir algum grupo que eu não queira ninguém vai saber que sou eu mas eu tenho um grupo de amigos que eu nem posso falar o nome desse grupo porque não falou que é bobo fala a gente gosta de bobeira tem um outro também assim que é um nome do grupo tem um outro grupo que chama bbb mas é real que é com todo mundo que não é do bbb eu sou a única eu sou a única não não é não é do bbb é com os meus amigos que nunca foram para o bbb aí eles botaram esse nome só pra na época do bbb pra me dar gatilho não agora é recente tem dois três meses esse grupo nem isso entendi então não vai contar mesmo o nome do outro deixa pra lá então tá nem um spoilerzinho tá bom é besterento então para continuar nessa vibe de amigas quem não queria ser amiga de carol gente não era carol é outra pessoa mas da carol também olha essa musa gravidíssima do segundo filho estrela pop absoluta eu queria muito ser amiga da rihanna amiga eu também não ela é minha amiga é não não pode falar ela é minha não pode falar sabe quem me passou o número dela primeira vez para falar com ela quem naldo se joga se joga eu liguei para ela ela falou se joga se joga se joga no meu colo e vem eu falei então você foi e eu fui inclusive a rihanna é uma das principais pessoas da minha carreira porque você nunca me apresentou gerenciamento de crise todo eu vou ter que ligar para o naldo para apresentar rihanna ele ele eu tenho o telefone dele aqui então tá aqui quando acabar que o intervalo o intervalo a gente vai falar com a rihanna é para